Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Sword and Shield. No episódio passado, nós terminamos sendo obrigados a enfrentar o ginásio já de cara. Não tem nada nessa cidade a não ser o ginásio, aparentemente. Desafiante de ginásio, se quiser passar por mim, você vai ter que lutar uma batalha entre eu e você. Vai ser moleza, cara. Eu não tenho dúvidas. Mas, é! Que esquisito, eu sempre tô super ansioso pra visitar as cidades, pra ver qual é a delas. Principalmente pelas roupas novas, mas... Aqui parece que só tem o ginásio e nada mais. Cara, você realmente quer batalhar comigo. Você não tem noção do meu dano, não é? O meu Cinderace vai destruir, vai limpar esse ginásio inteiro de Darkness. Você não tem noção, realmente, de contra quem você tá enfrentando, cara. Eu sou Anne. A próxima líder de ginásio. Quer dizer, a próxima líder do campeonato. Eu falei igual o Hopi agora. Ah, você nos derrotou, droga. Eu vou embora daqui. Eu vou chorar pra minha mãe. Ah, mãe. Ok. Posso seguir agora pra minha missão de ginásio? Ou será que a missão de ginásio... Ai, meu Deus. A missão de ginásio é enfrentar esses caras? Sério? Não. Prontamente, não. Ó. Hã? Hã? Eu não consigo... Tem uma espécie de parede visível que você não consegue passar. Ah, velho. É sé... Ó. É sério isso? O que é isso? Uma desafiante de ginásio. Nós do Tino e ela, nós bloqueamos o caminho para que você não pudesse passar como quisesse. Eu vou enfrentar você agora e tomar uma surra também. Mas não importa, porque o importante aqui é fazer o vídeo dar mais de 10 minutos. Porque se não tivesse a gente, com certeza você derrotaria o nosso vídeo em 9 minutos e 59. Ou 10, porque se você fizer um vídeo de 10 minutos, o YouTube vai reduzir pra 9 e 58. Eu não sei porquê. Eu nunca tentei fazer um vídeo de 10 minutos cravado, sabe? Mas eu já experimento... Eu já presenciei isso acontecendo em um vídeo meu que deu... Por algum motivo deu certo em 10 minutos e o YouTube reduziu pra 9 e 58. Então eu fiquei muito triste, mas tudo bem. Faz muito tempo isso. Nem era, nem tinha essa parada dos 10 minutos ainda. E se você não sabe o que eu tô falando, eu não vou me prolongar nisso porque é perda de tempo. Enfim, já derrotei ela. E... Será que eu posso finalmente passar agora? É, ela é embora. Eu também. Caramba, eles são resistentes à parede invisível. Mr. Mime, cara. Ninguém mais fala o nome do seu próprio nome. Os Pokémon agora não falam mais o próprio nome. Eles falam outra coisa. Ó. Que chique. É. Eu acho que essa é a missão de ginásio mesmo. Ai, meu Deus. For real? For real? Ai, meu Deus. Eu esperava isso já. Eu devia ter imaginado. Está surpreso? Eu estaria mais surpreso do que você porque minhas pernas não aguentaram essa queda. Eu não aguento mais um segundo sem chorar igual um bebê. Então vamos acabar logo com essa batalha. Você que mana. Vamos acabar logo com ela. Tchau, tchau. Espero que tenha sido rápido o bastante. Vamos seguir. Meu Deus. Que saco, cara. A missão de ginásio menos criativa de todas que eu já enfrentei. Mas provavelmente essa foi a última porque geralmente é tudo três. Em jogos como Pokémon é sempre third time no charm. Então vamos direto para o líder de ginásio agora. Depois que... Ah, que saco. De novo isso. Cadê os caras que eu tenho que enfrentar agora? Faga a pena se eu pokémon. Isso está bom. Ai, caramba. Está legal. Vamos acabar logo com isso também. Eu não aguento mais. Ai, que saco. Vocês são a pior equipe de rivais, vilões que eu já enfrentei. Sério. Em todos os jogos. Tchau, tchau. Pode continuar treinando aí o seu backflip. Irado. Tchau, tchau, Mr. Mime. Foi bom te ver de novo, cara. E agora sim. Será que podemos ir para o líder de ginásio? Uh. É aqui? Acho que é aqui. Oh, não. Ai, meu Deus do céu. Eu só quero acabar logo com isso, cara. É sério. Outra batalha. Ai, meu Deus. Dessa vez em dupla. Ok. Tá. Botamos eles para correr aí. Finalmente alguma coisa. Calem a boca, vocês. Oh, Aaron. Ah, eu sinto muito. O pessoal da cidade de Spike Muff disse para mim que eles fecharam a cidade pelo meu bem. Spike Muff, está ficando cada vez pior. E tudo que o Pierce diz é... Relaxa. Então, nós decidimos nos disfarçar como o time e ela para que pudéssemos sabotar os outros desafiantes. E nós pensamos que poderíamos parar com os desafios de ginásio. Sempre que alguém chegasse aqui para desafiar. Assim, a Marnie seria a única na liga campeã. E nós pensamos que isso aumentaria muito as chances da nossa querida Marnie se tornar a nova campeã. Isso não é nada legal. Não está ajudando ninguém. É. Não precisa se preocupar com preparações ou coisa assim. Apenas siga em frente. Vai direto para o líder de ginásio. Oh. Que legal. Ele está ali no meio. Tudo bem. Se você insiste, querida Marnie. Me dê licença, pessoal. A campeã está passando. É isso aí. Otários. Oh, o que é isso aqui? Oh, é só uma troca de Pokémon? Não. Eu acho que eu não tenho esse Pokémon. Deixa para lá. Bom. Cá estamos nós. Próximo líder de ginásio. Uou. Espera. Isso não funciona se você não tem dublador. Tá bom. Eu dou um jeito nisso. Eu vou esperar aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu vá. Te levo comigo. Então você finalmente chegou, hã? Olha, eu não sou um grande líder de ginásio nem nada assim. Eu imagino que é por isso que ninguém vem aqui me desafiar. Eu tenho bons ouvidos, então. Eu ouvi toda a história da cidade sendo fechada. Quando eu estava sozinho, eu senti como se minha alma fosse escapar. Isso daqui é um estádio de ginásio bem simples. Não podemos nem fazer nossos Pokémon se tornar a Dynamax. Mas eu ainda espero que você se divirta na batalha. Ah, entendi. É um ginásio humilde. Legal. Não tem problema, cara. Agora. Eu sou o líder de ginásio, Spakmoth Pierce. O usuário é tipo Darkness. Você quer me desafiar mesmo sabendo que irá perder? Então essa música é pra você, pobre treinadora. Se prepare, porque você será derrotada com a minha equipe. Spakmoth, é hora do hot. Skull não. Ok, vamos enfrentar o Pierce. O líder do ginásio, tipo música. Ou melhor, tipo Darkness. Ou para o português, tipo escuridão. Pessoal, torçam para os meus Pokémon. Ok. Eu já trouxe aqui o gordão, o gorducho. Para enfrentar ele. Porque eu não quero que seja uma batalha super sem graça. Com o Cinderace acabando com tudo de uma vez por todas. Tipo, super rápido. Com o Double Kick dele. Se ele é super anticlimax. Então vamos dar o Hammer Arm. Eu errei o Hammer Arm. Eu errei na primeira vez. Eu não lembro agora. Eu estou super eufórico. Nem prestei atenção. Hammer Arm, vai. Ele desviou, sério? Ok, não tem problema. Mais uma vez. Hammer Arm. Eu não tenho medo do perigo. Sério que você vai ficar me tacando isso? Se eu errar dessa vez, eu juro que eu me maço, cara. Por favor, acerta, gorducho. Aê. Boa. Deu um bom dano. Maravilha. Mas eu esperava que fosse dar Hit Kill. Infelizmente não. Tudo bem. Minha agilidade diminuiu. O que significa que eu estou ferrado. Mas eu vou tentar usar o Slam agora para derrotar ele. Brick Break. Você vai dar um bom dano. Ok. O Slam deve finalizar isso. A sério? Ah, cara. Eu vou trocar de Pokémon. Eu não estou nem aí. Qual desses aqui tem baita de um super efetivo? Bom, o Cinderace com certeza tem. Mas eu acho que eu vou com o Corb Knight. Ele tem um super efetivo no Drill Pick. Ou melhor, Drill Pack. Tá legal. Meu plano para esse ginásio foi completamente pelos áreas. Eu achava que eu ia poder assolar todos os Pokémon com um certo nível de dificuldade usando o Gorducho. Mas não. Eu estou trazendo um Pokémon tipo voador aqui para enfrentar ele. Bom, derrotamos. É o que importa. Mas é, pelo menos traz um pouco mais de variedade. Eu não queria depender só de um Pokémon mesmo para derrotar todo esse ginásio. Então, maravilha. É só uma pena porque eu queria muito ver o Danimax do Gorducho, mas não vai ser dessa vez. E vocês me disseram que ele só evolui com troca, o que é uma pena, mas... Malamar vai acabar com tudo. Com a sua habilidade contra... sei lá o quê. Tá legal. Vamos ver do que ele é capaz. Drill Pick, mais uma vez. Pack. Eu estou falando Pack porque eu não sei se eu diria Pick ou Pack. A minha pronúncia para qualquer coisa de Pokémon é muito confusa, cara. Eu consigo me dar muito bem pronunciando qualquer coisa em inglês de qualquer jogo, ou de qualquer texto, ou de qualquer coisa. Mas, por algum motivo, a habilidade de Pokémon, o nome de Pokémon é tão bizarro. Eu não sei por quê. Eu fico tão desconfiante nessas habilidades. Enfim. Vamos... Eu vou apostar no dano do Corvinat para tentar derrotar ele. Maravilha, conseguimos. O Pouco. Eu achava que eu não ia conseguir derrotar ele. Eu ia ter que trocar de Pokémon ou curar ele, mas... Eu fui pelo arriscado. E nós nos demos bem por causa disso. Obstagum. Eu vou trazer agora o Cinderace. Eu não estou nem aí. Eu acho que eu consigo dar hit kill com o Cinderace. Talvez sim, talvez não. Então, independente disso, eu quero que ele entre aqui em combate um pouquinho também. Talvez pegue ao nível 50 no fim dessa batalha, quem sabe. E aí, esse Pokémon, ele é bem forte. É hora de encontrar um outro membro da minha equipe. Em frente, Obstagum! Hum! Tá legal. Double kick no Obstagum. Obstagum? É, Obstagum. Não estava vendo o nome dele, ele estava chutando. É, esse cara aí aguentou bastante o meu double kick. Mais do que eu esperava. Mesmo tendo sido super effective. Ahnha, nossa, cara! Ok. Isso é muito forte. Mas eu conseguiria derrotar ele de qualquer jeito. Boa, Cinderace! Caramba, cara! Essa foi por muito pouco. Ele deu um dano absurdo em mim. Tá. Mas agora só falta mais um Pokémon pra ele. E eu já sei quem eu vou trazer de volta. Nossa, eu ganhei muito experiência por isso. Com um tank, eu vou trazer o gorducho de voltação. Eu confio nele. Confio nele carregando esse troço de... Eu não sei o nome desse troço. É... Um daime? Não sei. Enfim. Eu não faço bingos. Queriam? Sem música. Sem movimento. Sem Pokémon. Hum. Eu vou acabar com você mais uma vez. Ou só tomar uma suga. Todo mundo vai ficar fedendo. Mas quem se importa? Vai, Cinderace! Pira a cara deles! Vamos usar só o Hammer Arm aqui. Isso deve ser um bom dano nele já. Ele vai me envenenar. Ah, isso não é muito bom. Mas eu ainda tô vivo. Pelo menos não é um dano absurdo. Do nada. Hammer Arm! Acaba com isso, mano! Ok. Deu metade da vida. Só preciso de outro Hammer Arm. E eu acabo com isso. Desde que isso não diminua... Beleza. Eu achei que ia diminuir o meu ataque. Eu estaria ferrado. Mas não. Tá tudo sob controle. Eu ganhei um pouco mais de dano de Poison. Eu diminuo minha agilidade. O que significa... Que ele provavelmente vai me dar o próximo dano. Primeiro. Então... Talvez eu perca o Gorducho aqui. Dependendo do dano que ele vai me dar. Talvez não. Foi uma boa batalha de qualquer jeito. Mesmo sem o Dynamax. Eu gostei desse... Ai, não. Aguenta firme. Ah! Tô bem, tô bem, tô bem. E agora... Hammer Arm! Acaba com isso, Gorducho! Maravilha! Uma boa batalha. Pierre's... Oh! Nossa! Ele quase morreu. Foi uma ótima batalha. Eu adorei batalhar com você nesse seu ginásio humilde. Foi legal. Dessa vez deu uma variada, pelo menos. Não tivemos Dynamax. Voltamos um pouco para as origens. Mas aí está. Nós derrotamos. O líder do ginásio de Darkness. E eu e a minha equipe demos o nosso melhor. Vamos nos encontrar para batalhar mais uma vez. Outro dia. Eu fracassei. Muito bom o barulho do microfone. Estou feliz que pudemos batalhar. Parece que meus pokémon também se sentiram assim. Depressão. Tristeza. Oi, felicidade. Aqui está a sua insígnia de Dark. O pessoal lá no fundo todo triste. Mas é que é a insígnia de Darkness. Só falta mais uma, cara. Foi mal aí, galera. Não deu para o líder de vocês dessa vez. Aqui está o meu uniforme também. Eu estava pensando em vender ele durante os meus shows. Era uma boa. Você faria uma grana com isso. Eu aposto que minha pequena Marnie será a próxima que irá me desafiar. Isso foi tão fofo. Ai, meu Deus. Olha esse fofo. Você estava assistindo, irmã? Irmã? What? Antes disso do que namorada, né? Eu estava assistindo a sua batalha, irmão. E eu aprendi muito nela. Marnie! Você nunca me contou que tio e irmão... É mesmo? Isso me lembra, Marnie. Há uma coisa que eu queria dizer a você. Eu quero que você tome conta do ginásio aqui em Spike Mouth. Como líder dele. Uou! Promovida! É, eu sei. Você já planejava se aposentar depois da liga, não é? Eu acho que você foi um grande líder até agora. Mesmo não poder usar o Dalimax em seu pokémon. Eu amo você, irmão. Mas a minha resposta é um grande e gordo não. Digo, eu vou acabar me tornando campeã, então. Eu não vou poder ser uma líder de ginásio. Bom, você tem um bom ponto. Nesse caso, deixe seu irmãozão aqui e ver se você tem habilidades para se tornar uma campeã. Hey, Anne. Obrigado por ter uma batalha incrível com o meu irmão. Eu sou a próxima, então... Eu vou limpar o chão aqui, tá ligado? Eu vou acabar com ele. Cara, que legal a relação deles. Eles são, tipo, bem humildes mesmo. Eu gostei disso. Eles se fazem super góticos, o Zemo das Trevas. Mas eles são mó humildes. Não que uma coisa tem a ver com a outra, mas... É, eles se... Ai, meu Deus. Oi. Ei, sou eu. Cai tu, Momota. Com outra roupa. Temos um problema lá na Rota 9. Oh, ei. Você... Deu uma surra no Pierce, hã? Ok, então você deve ser boa para nos ajudar. Vem, rápido, despreza. Te mostra o caminho. Cai tu vazando. Oh. Caramba, cara. Não deu para fazer nada aqui nessa cidade. Nessa... Entre aspas, cidade. Olha o pessoal entrando ali. Oh, Leon. Anne. Obrigado por vir, mas... Deixa que eu cuido disso. O que é que esteja fazendo esse barulho? Eu vou ver o que eu posso fazer. Ahm... Eu já te disse, não é? Mantenha o seu olho no objetivo. E no seu caso, é vencer a Liga Pokémon. A única insígnia que está faltando para você é do treinador de dragões, Rayhan. Certo? O Rayhan é o único treinador que eu considero meu verdadeiro rival. Ele é realmente muito bom. E aí vou eu de novo. Me desculpe, mas eu não deveria ficar conversando agora numa hora como essa. Estamos tendo um baita problema aqui envolvendo meu nome também. Mas não se preocupe com nada. O Invencível Campeão está aqui para ver o que ele pode fazer e manter todos os seguros. É, eu vou ver o que eu posso fazer. Meu Deus, esse episódio vai ser patrocinado pela Kabum, galera. A Kabum me patrocina. Isso veio desse túnel, não é? Bom, parece que é hora do campeão. Salvaram a todos! É, ok. Uou! Que Pokémon é esse, cara? Cara, que irado! Ele é raro. Me digam vocês aí, pessoal. Se ele for raro, vocês me digam que eu tento capturar ele. Eu não sei. Eu vou salvar o jogo aqui e vou deixar paradinho aqui para pegar ele depois. Bom, galera, muito obrigado por assistir esse episódio. Foi um pouco curto, eu acho. Mas, é. É um episódio de ginásio. A gente só enfrenta ele, vê o que acontece depois de enfrentar ele e encerramos ele. Muito obrigado por assistir. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito dessa batalha de ginásio. Eu vou ser bem sincero. Mas, enfim. Um grande abraço muito apertado e um grande obrigado aos membros de Phantom Thief maravilhosos. E a Spider, Panapop, Lobinho Taquinha, Má e o Soratari. Pessoal, muito obrigado mesmo. Vocês são demais. Eu adoro vocês. Eu tô... Eu tô aqui graças a todos vocês. Todos vocês membros e inscritos. Enfim. Tchau, tchau, gente. Até mais.